Gente, estamos no aeroporto de Aswan, no interior do Egito. Eu sou o Silvio Cavizchi e você está assistindo Não Morram de Inveja. Se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, deixa aí a sua sugestão, ativa o sininho das notificações, porque toda terça e toda sexta eu vou colocar vídeo novo no canal e eu preciso muito, é muito importante que você principalmente se inscreva no meu canal e compartilha. Olha, uma coisa que é muito curiosa no Egito são os pedintes. Eles são muito chatos, eles ficam o tempo inteiro no seu pé, enfiando coisa na sua mão, amarrando fitinha, botando anel, botando brinde, botando coisa para você dar dinheiro para eles. Tanto é que no primeiro dia de viagem, eu cheguei, eu vi uma família ser muito grosseira com um pedinte. Foram muito grosseiros, tinha uma educação terrível. Eu falei, poxa, que chato, né? Para que fazer isso com essa pessoa, coitada? Está ali, pedindo dinheiro e tal. Gente, estava no terceiro e quarto dia de viagem, estava eu fazendo a mesma coisa, porque eles são muito, mas muito opressores nesse ponto. Esse ponto é muito negativo no Egito. Mas vou tornar a repetir, não tira a grandiosidade de conhecer aquele país. O cemitério dos Fatimitas. O cemitério dos Fatimitas. Estamos na cidade de Açoa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 E aí